O Jornal do Dia está começando. E a gente começa a edição do Jornal do Dia nessa quarta-feira, 5 de... O caso da idosa resgatada pela polícia após ser vítima de maus tratos e também de cárcere privado em Macaíba. E o suspeito de praticar toda essa violência é o próprio filho da idosa. A nossa repórter Vanessa Florencio tem informações ao vivo sobre esse caso e traz agora aqui pra gente. Boa tarde, Vanessa Florencio. Que informações são essas? Oi, Micarla. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos que acompanham o Jornal do Dia. Que situação triste, né? Que essa idosa de 77 anos vivia dentro da própria residência, em situação insalubre, cárcere privado, né? Ela vivia dentro de um quarto pequeno, fechado, sem iluminação, sem ventilação. Só pra você ter uma ideia, ela dormia no colchonete, no chão. Quando os policiais chegaram no local, a idosa estava lá, ela era obrigada a se alimentar com as próprias mãos. Os policiais civis encontraram a idosa depois de denúncias anônimas. O filho dela, de 53 anos, que é suspeito de manter a idosa, a própria mãe de 77 anos, em cárcere privado e praticar maus tratos contra ela. Ele foi preso, encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça. O caso, né? Aconteceu, os policiais encontraram essa idosa ontem à tarde em Macaíba, no bairro de Bela Vista. A gente vai ouvir agora a delegada Paula Mauês, que vai falar um pouco sobre casos, sobre essa situação de maus tratos a idosos. A polícia civil identifica que os grandes violadores dos direitos da pessoa idosa, normalmente, são pessoas próximas. Normalmente, são familiares, em que a pessoa idosa tem um vínculo afetivo com essas pessoas. Netos, filhos, e daí a dificuldade da denúncia. Os crimes mais recorrentes que são vistos na Delegacia Especializada em Proteção à Pessoa Idosa são a ameaça, são ofensas morais. E, nesses casos, depende de representação da vítima. Daí o que a gente chama de subnotificação. São crimes mais difíceis de a gente acurar porque não chegam ao nosso conhecimento. Daí a gente pede sempre a ajuda da população para os mecanismos de denúncia, inclusive até na proteção de sua identidade. O DISC-100, o DISC-181, que é da Secretaria de Segurança Pública. Que situação triste, né, Micarla? Quem mais deveria cuidar e proteger, praticar maus tratos e deixar uma idosa de 77 anos numa situação como essa? É muito triste, realmente, como eu falei. Esse homem de 53 anos, o filho da vítima, foi encaminhado ao sistema prisional, ficará à disposição da justiça. Já a idosa, né, de 77 anos, ela foi encaminhada a um abrigo. Os policiais vão entrar em contato com outros familiares e vão aí decidir se ela vai poder voltar, ficar com algum outro parente, né, outro familiar, ou ficará realmente no abrigo. Essas são as informações, Micarla, volto com você no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. É incrível, né? Segundo dados da própria Organização Mundial de Saúde, cerca de 15% da população mundial de idosos sofre algum tipo de violência física, sendo que a grande maioria sofre essa violência por parte das pessoas mais próximas, de familiares. Aqui no Brasil, o número é ainda maior, mas o fato é que cada seis idosos, pelo menos um deles, vai sofrer violência doméstica no mundo. E agora, vamos falar sobre vacinação contra paralisia infantil, pois é, a vacinação atingiu pouco mais de 50% no Rio Grande do Norte, mas esse índice ainda está bem longe da meta de 95% das crianças entre 1 a 5 anos. A campanha de imunização foi prorrogada até o próximo dia 10. Gilson sabe bem como é viver com as consequências da poliomielite. Com um ano de idade, enquanto aprendia a andar, ele foi acometido pela paralisia nas pernas. Passei um ano gritando de dor porque não tomei a vacina da poliomielite. Nessa época não tinha, que foi em 1952. Deixa essa sequela, né, a gente não pode andar direito. Eu tenho um bocado de colega que está na mesma situação minha, paralítico, mas a pessoa pode chegar a óbito. Graças a Deus não aconteceu comigo, eu estou aqui para contar a história. A paralisia infantil está erradicada do Brasil há 30 anos. Para manter as crianças livres da doença, é preciso atingir a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 95%, uma meta que foi alcançada por 30 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, que atingiu 51% da cobertura vacinal após dois meses de campanha de imunização. Por isso, segundo Kelly Lima, coordenadora de vigilância em saúde da CESAP, ações efetivas com os municípios durante este mês de outubro devem ser realizadas para acelerar a imunização no Estado. Até o próximo dia 10, nós estaremos em plena campanha contra a polio, a paralisia infantil aqui no Estado. Porém, a gente tem a perspectiva de nos reunirmos com os municípios, com os gestores municipais na próxima semana e traçarmos outras estratégias. É importante que o mote da campanha seja no mês das crianças, já que o mês de outubro é alusivo ao dia das crianças, as crianças precisam estar protegidas. Então, a gente precisa traçar estratégias de ampliação de acesso, ou seja, abrir unidades de saúde durante o período noturno, para que a gente possa garantir essa vacinação aos finais de semana, feriados, e levar também a vacinação para dentro das escolas. A poliomielite ou paralisia infantil causada pelo poliovírus é altamente contagiosa. Pode infectar crianças e adultos pelo contato direto por objetos, água e alimentos contaminados, ou pelas gotículas eliminadas pela tosse ou espirro da pessoa infectada. Em alguns casos, o vírus atinge partes do sistema nervoso e causa paralisia permanente nas pernas ou nos braços. Apesar da gravidade da doença, alguns fatores têm sido apontados como entraves no avanço da vacinação. O principal é a falsa sensação de segurança, né? As pessoas acreditam que os seus filhos estão seguros, que essas doenças, elas não vão voltar, então está tudo certo, eles não vão vacinar as crianças porque não acham necessário. Porém, a gente vê casos, por exemplo, da paralisia infantil nos Estados Unidos. Existe a questão das fake news, que são disseminadas com muita frequência, e também os pais e mães alegam dificuldade no acesso. Eles falam que vão, muitas vezes, numa unidade, não tem determinado imunizante, e eles acabam desistindo. Enquanto isso, Gilson, que trabalha como vendedor ambulante, ainda tenta, no dia a dia, lidar com as dificuldades que a polio deixou. Desde 50 anos que eu me vacino contra a vacina da gripe, já recebi as quatro vacinas dessa doença que tem agora, né, da Covid, e essa vacina, se eu pudesse vacinar agora, eu vacinaria, mas agora não tem mais jeito. Os pais de hoje, eu estou vendo que hoje tem muita vacina, e os pais não querem vacinar. Vacine seus filhos, porque a vacina é saúde, e a gente tem uma vida saudável, é o maior patrimônio que nós temos. Olha que apelo mais interessante aí do seu Gilson. Ele, infelizmente, na época que ele era criança, não existia vacina conforme ele colocou, e ele está aí, né? O seu corpo hoje, né, sofre as consequências exatamente da paralisia infantil. Com um detalhe, viu, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, só 27 conseguiram atingir a meta dos 95% de crianças entre 0 a 5 anos vacinadas. Então, ainda dá tempo, até o dia 10, leve a sua criança, faça, né, faça com que ela fique distante de uma doença que não, com certeza, ninguém quer, né, ninguém quer as nossas crianças tendo. E o comércio está apostando no crescimento de 20% nas vendas de brinquedos e também de outros produtos para o dia da criança. A pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que 7 em cada 10 consumidores pretendem presentear a garotada. O mês de outubro, o mal começou e a procura pelo presente das crianças já movimenta as lojas de Natal. Bárbara, de 10 anos, já escolheu o presente e não é brinquedo. Eu quero material escolar, caneta decorada. Já a Sofia, de 8 anos, sabe bem o que quer. Só falta convencer os pais. Conversou já com teu pai, com a tua mãe? Já. E aí, você acha que vai rolar esse ano o presente? Não sei. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, a cada 10 brasileiros, 7 pretendem comprar um presente no dia das crianças. Data que deve movimentar quase 14 bilhões de reais no comércio do país e aumentarem até 20% as vendas aqui no estado. Esse ano, diferentemente dos anos de pandemia, em que o vovô, a mamãe comprava esse presente, hoje é a criança que vai vir e escolher o presente dela. Então, estamos confiantes, temos convicção que será muito melhor e acreditamos aí um crescimento de, no mínimo, 20%. Brinquedos, roupas e jogos devem ser os presentes mais adquiridos até o dia 12, data considerada um termômetro de como serão as vendas no final do ano. Os ânimos estão bem melhores e é ano de festa, né? É ano de eleição, que quer queira, quer não, tem uma injeção na economia. E estamos saindo desse período de eleição e praticamente entrando aí no período do dia das crianças. Então, acreditamos que esse ano vai ser fantástico, todo final de ano, né? O Natal promete ser maravilhoso também, estamos acreditando. Neste ano, a maior parte dos brasileiros deve gastar cerca de 241 reais, 42 reais a mais do que no ano passado. Mas se a intenção de comprar o presente é grande, a de gastar não é tanto assim. Segundo o mesmo levantamento, 44% dos consumidores devem gastar o mesmo valor do ano passado e 17% têm a intenção de gastar menos. O difícil é resistir a um pedido desses. Por favor, papai, compra. Ai, como que se resiste, hein, a um pedido desse? E a Caixa Econômica confirmou a antecipação do pagamento das parcelas do Auxílio Brasil para mais de 20 milhões de beneficiários do programa social. A nossa repórter Juliana Lobo traz mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Juliana. Quando esse pagamento começa a ser feito? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos. Pois é, Micarla. Originalmente, esse pagamento deveria começar no dia 18 de outubro. Mas a Caixa Econômica Federal confirmou essa antecipação para o dia 11 de outubro. E aí, todos esses pagamentos vão acontecer de forma escalonada, como normalmente já acontece e termina provavelmente no dia 25 de outubro. Tudo isso para não coincidir aí com o segundo turno, né? O final do segundo turno aí das eleições. Além disso, o governo federal também anunciou nessa terça-feira, né? Que pretende conceder também o pagamento do 13º salário do Auxílio Brasil a mulheres chefes de família a partir do ano que vem. O governo federal entendeu que a maioria das pessoas que recebem o Auxílio Brasil são mulheres e, por isso, deve conceder esse pagamento do 13º a essas famílias, né? Essas mulheres que são chefes de família que comandam aí e conseguem equilibrar todas essas contas a partir desse Auxílio Brasil, que é de 600 reais. Com isso, será algo em torno de 10 bilhões de reais. E o governo federal anunciou também que tem de onde tirar esse dinheiro, que já sabe de onde esse dinheiro vai sair a partir do ano que vem. Então, duas boas notícias aí. A antecipação aí da parcela do Auxílio Brasil de outubro do dia 18 para o dia 11 e também o 13º salário para mulheres que recebem o Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Eu volto com você, Micarla. Obrigada pelas informações, Juliana Lobo, aqui para o Jornal do Dia. E esse também é o assunto da nossa enquete de hoje. A gente quer saber de você qual é a sua opinião lá no portal pontanegranews.com.br. A nossa pergunta é, você acha que o Auxílio Brasil de 600 reais deve ficar de forma permanente nesse valor? Dê sua opinião no pontanegranews.com.br, que daqui a pouquinho a gente traz o resultado aqui no Jornal do Dia. E agora a gente vai falar sobre os desdobramentos das eleições agora, o primeiro turno. Os institutos de pesquisa podem ser alvos de investigação da Polícia Federal e também de CPI na Câmara dos Deputados por causa dos supostos erros nos números apresentados no primeiro turno. Possíveis erros nas pesquisas de intenção de voto em relação aos resultados das urnas colocaram em xeque a credibilidade dos institutos que realizaram levantamentos no primeiro turno das eleições. De acordo com especialistas, as principais empresas do país erraram os números apresentados. Esse especialista defende a credibilidade dos institutos. A gente não pode desconsiderar que o eleitor se movimenta, não é estático a decisão do voto, ela não é estática. Tanto que quando a pesquisa faz o levantamento, ela faz o levantamento de intenção de voto. Essa intenção pode se consolidar ou não. E aí alguns institutos tiveram a diferença do resultado final realmente maior do que o normal. Os institutos vão ter que adequar a sua metodologia, adequar a sua forma de captar aquela informação de maneira mais assertiva. Mas descredibilizar o instituto de pesquisa eu acho errado. Nas ruas, a população questiona os resultados das pesquisas em relação aos resultados das urnas. Não acredito, principalmente nessas eleições. Esse tipo de pesquisa pode ser manipulado por várias pessoas. Eu acredito que alguns têm a capacidade de acertar, mas como não é no geral mesmo, não tem como saber, porque as pessoas podem mudar de última hora o seu voto. E como a gente viu nessas pesquisas agora, elas erraram bastante. Todas as pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte pelo Instituto IPEC apontaram a governadora Fátima Bezerra do PT em primeiro lugar e o candidato Stevenson Valentim em segundo, o que não se concretizou. O candidato Fábio Dantas foi o segundo mais votado, com 22,24% dos votos válidos. O Instituto também errou em relação à disputa pela vaga do Senado Federal. Os números divulgados apontavam a vitória do candidato Carlos Eduardo Alves, mas o eleito foi o ex-ministro Rogério Marinho, com 41,85% dos votos válidos. A vitória do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, e o ministro Rogério Marinho, em segundo lugar, com 19% dos votos. Em relação ao cenário da eleição presidencial, uma das últimas pesquisas do Instituto Datafolha mostrou que o candidato Lula teria 50% dos votos válidos e o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, teria 36%. Mas o resultado das urnas levou os dois para o segundo turno. Sobre o assunto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, se pronunciou em uma rede social. Ele disse que autorizou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar os institutos. Além disso, está sendo cogitada também a abertura de uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar as empresas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também se pronunciou sobre o assunto. Eu lembro quando eu estava em Nova Iorque com o presidente, que saiu uma pesquisa IPEC, que dava uma diferença de 17 pontos para o ex-presidente Lula na frente do presidente Bolsonaro. Onde todas as nossas pesquisas naquele momento davam em torno de 3, 4, 5 pontos, empate técnico, e essa dava 17. Ali era a mais absurda pesquisa, e eu falei nas minhas redes sociais, o IPEC deu 51% para o ex-presidente Lula, ele terminou com 48, 3% de diferença. Deu 37% para o presidente Bolsonaro, ele terminou com 43, 6% de diferença. 6 mais 3, 9% de diferença IPEC. Quase 5 vezes a margem de erro. Isso é um absurdo. E o mais interessante de tudo isso que a gente acabou de mostrar nessa reportagem é o que foi colocado. Que é o seguinte, os números saíram muito diferentes. Só para ter uma noção aqui no Rio Grande do Norte, eu não vou nem falar a respeito da eleição para o governo, porque conforme estava previsto, a governadora Fátima Bezerra foi reeleita. Com um detalhe, todas as pesquisas mostravam o senador Stevenson Valentim em segundo lugar. E não foi o que aconteceu. Fábio Dantas foi o segundo colocado. E quando fala para o Senado, mais de 6% de diferença entre Rogério e Marinho, que não apareceu em uma pesquisa sequer como vencedor para o Senado, e aparece com mais de 100 mil votos. Enfim, há mais do que o segundo colocado, Carlos Eduardo Alves. E ali, bem próximo também do terceiro colocado, Rafael Mota, que sempre aparecia lá atrás nas pesquisas. Essa situação realmente mostra, em primeiro lugar, o que a gente já falou aqui, que é os institutos de pesquisa foram os grandes derrotados nesse primeiro turno das eleições em todo o Brasil. E, em segundo lugar, isso liga um alerta para a população, um alerta para o eleitor, porque tem segundo turno e outras eleições que vão vir a próxima daqui a dois anos, depois daqui a quatro anos. Então, para que as pessoas não fiquem teleguiadas por esses números que são usados, única e exclusivamente, na maioria das vezes, e hoje a gente pode dizer isso com muita clareza, como instrumentos de marketing de candidaturas. E a gente vai continuar falando sobre esses e outros assuntos daqui a pouquinho com a nossa comentarista política, Thaisa Galvão, aqui no Jornal do Dia. E veja, a seguir, uma entrevista com o superintendente do SEBRAE aqui no Estado, Zé Camelo, hoje no Dia do Micro e Pequeno Empreendedor. E você pode acompanhar tudo pelo YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia volta já! Se inscreva no canal! Obrigada. 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 Jornal do Dia, primeira edição. Oferecimento, Supermercado Nordestão. 50 anos de amor e dedicação à terra da gente. De volta com o Jornal do Dia e o ex-vereador de Caicó, Leleu Fontes, fez ameaças ao presidente estadual do MDB, o deputado federal e agora vice-governador eleito, Walter Alves, por causa da suposta destituição da comissão provisória do partido lá em Caicó. A gente vai ouvir a declaração que foi divulgada nas redes sociais. Walter Alves, eu quero lhe dizer uma coisa. Você terá um prazo de 48 horas para tornar sem efeito essa sua decisão de destituir do cargo da presidência do diretório do MDB de Caicó, do deputado eleito, com mais de 50 mil votos, a de Jouto Dias. Você só tem essa saída. Do contrário, deputado Walter Alves, você vai ser procurado por uma legião, por uma militância de MDBistas convictos, de homens, que não vai deixar isso barato, não. Nós vamos lhe procurar nesse estado do Rio Grande do Norte como se caça rato. Você pode se esconder, como Saddam Hussein se escondeu, dentro de um buraco. E a força de inteligência dos Estados Unidos localizou aquele ditador. Ditador esse que você certamente está se inspirando. E toma muito cuidado, viu, Walter Alves? Que aqui no Ciridó, nós já estamos numa articulação, numa mobilização grande. Você vai ficar sem andar nas estradas do Rio Grande do Norte. É muito sério, né, esse tipo de ameaça. E o presidente do diretório estadual do MDB, o vice-governador eleito, Walter Alves, informou que não vai se pronunciar e protocolou um pedido junto à Polícia Federal para investigar essas ameaças. Walter Alves também informou que não procede a informação de que destituiu o adjuto Dias da presidência do partido em Caicó. De acordo com ele, a comissão provisória do MDB em Caicó está caduca desde julho e não houve nenhuma alteração na direção. O presidente da comissão executiva e deputado estadual eleito, adjuto Dias, também não quis se pronunciar sobre esse caso. Mas agora, lógico, né, quero saber a opinião da comentarista política Thaisa Galvão, aniversariante do dia. Seja muito bem-vinda. Parabéns. Eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores devem estar dizendo nesse momento parabéns, Thaisa Galvão. Muitas felicidades. Que você continue da forma como você é linda, radiante, exuberante, né, como você, gente, já fiz, né, já foi demais, né, linda e radiante, exuberante. Seja bem-vinda, Thaisa Galvão, aqui ao Jornal do Dias. Está com áudio, Thaisa? Estou sim. Está com áudio. Ô, Thaisa, a sensação que eu tive vendo o Leleu falando foi assim de que a gente voltou àquele coronelismo, uma espécie de um bang-bang. porque a forma como ele coloca, olha, as estradas, você não vai poder passar nas estradas aqui do Rio Grande do Norte, porque o Ceridó, nós aqui no Ceridó, quer dizer, é aquela volta à política antiga. E interessante porque o adjuto, ele não falou absolutamente nada, ele não se pronunciou, né, ele disse, é como se ele dissesse assim, eu não tenho nada a ver com esse balaio de gato aí. Mas eu quero perguntar a você, aniversariante do dia. E aí, a gente voltou à época lá dos coronéis no Ceridó aí com o Leleu? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Micarla, antes de falar sobre essa celeuma toda, eu quero agradecer à TV Ponta Negra que me mandou esse bolinho. Êêê! Aqui, ó, estou comemorando, apagando vela, do bolinho que vocês me mandaram. Muito obrigada. Agora, vamos ao que interessa, não é, Micarla? Micarla, achei muito grave o que o ex-vereador Lileu Fontes falou. Ele poderia ter procurado mais, saber por que o adjuto Dias não era mais presidente do MDB em Caicó, que foi exatamente aquilo que aconteceu também aqui no Rio Grande do Norte com o PDT de Carlos Eduardo. Antes mesmo das eleições, o PDT estava caduco, ele também ficou sem ser presidente. Isso é normal acontecer, isso é natural acontecer. Essa violência do ex-vereador, eu também conversei com o prefeito Álvaro Dias, pai de adjuto Dias, ele disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei até, eu não sei, eu não sei o que que deu na cabeça dele para ele fazer essa violência toda. O deputado Walter Alves faz muito bem, recorrendo à Polícia Federal, ele é deputado federal, ele tem a imunidade da Polícia Federal e investigar o que está sendo feito e eu acho que a Polícia Federal tem que investigar por que ele fez isso, quem é esse exército do seridor que vai pegar Walter Alves para deixar ele sem andar, porque eu não acredito que o meu seridor, eu sou seridóense, que o meu seridor tem esse espírito que esse ex-vereador tem, mas isso, mas a Polícia Federal é quem tem que achar quem é esse exército que está procurando Walter Alves sob o comando do ex-vereador de Caicó, então isso foi muito grave, ele fez ali, ele quis fazer uma defesa de Adjuto Dias que não quis pronunciar, ele defendeu mais ainda o ex-deputado Henrique Alves, ele que tem uma ligação muito forte com o ex-deputado Henrique Alves, o ex-deputado Henrique Alves que está muito chateado porque só teve 11 mil votos e ele atribui isso a ter saído do MDB por causa de Walter Alves, uma briga lá atrás que já acontece há muito tempo, mas nada justifica a violência que ele externou nesse áudio que hoje virou a notícia do Rio Grande do Norte. É, até porque, né, parece uma coisa meio de, né, parece que a gente voltou o tempo do cangaço, né, um negócio meio estranho mesmo e o mais interessante é que, por exemplo, o próprio Adjuto, ele não precisa se defender de nada, ele já mostrou nas urnas, né, então já foi eleito, já foi muito bem votado, então Leleu parece que ficou sozinho para ser o único instrumento aí dessa investigação da Polícia Federal. Agora, Thais, aniversariante do dia, a gente mostrou agora há pouco a questão dos institutos de pesquisa que, assim também como o ex-vereador Leleu, podem ser alvos de investigação por parte da Polícia Federal por causa exatamente dessa loucura que foram os números divulgados no primeiro turno, qual é, inclusive se falando sobre uma CPI sobre os institutos de pesquisa. Você acha que esse momento é um momento que, vamos assim dizer, a gente pode colocar os pingos nos is e fazer com que os institutos de pesquisa em sendo questionados, em sendo investigados, a gente possa pensar em pesquisas realmente sérias? Micaela, eu acho que o meu blog tem 16 anos e há 16 anos eu digo o mesmo discurso, eu termino a eleição dizendo que quem perdeu foram os institutos, eu termino uma eleição dizendo que os institutos erraram, que eles não vão mais existir na próxima eleição e a gente vê aí instituto andando, andando 30 anos porque parece que quando chega outra campanha as pessoas se esquecem, né? A memória é curta, né? Na política a gente sabe disso. Eu acho, Micaela, que uma CPI não vai levar a nada uma CPI no Congresso, por quê? Porque a CPI vai ser composta por parlamentares que usam e abusam de institutos de pesquisa durante as campanhas, Micaela. Eu acho que deveria existir uma legislação, que eu não sei quem faria essa lei, porque se for a classe política ela vai deixar de se utilizar disso, mas deveria existir uma regra, uma utilização, sei lá, uma legislação, sei lá quem faria isso, para que, Micaela, para que colocasse regra nos institutos de pesquisas. Eu acho que o ponto número um desses institutos de pesquisas pararem de fazer gracinha e de mentir para a população era que eles fossem proibidos de fazer pesquisa interna para político e externa para divulgar. E aí, porque, Micaela, na hora que um instituto trabalha para um candidato e depois uma pesquisa dele vai ser publicada nos jornais, na televisão como isenta, qual a isenção dessa pesquisa? Então, as pesquisas são viciadas, sempre foram viciadas, não deixarão de ser viciadas e não vai ser uma CPI que vai dar jeito nisso. Eu vi aí há pouco o deputado Fábio, o ex-deputado Fábio Faria, o ministro Fábio Faria, reclamando das pesquisas lá em nível nacional, mas em nível local ele usou e abusou da facilidade de expor números em benefício próprio. Só para lembrar, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, foi quem protocolou um pedido para a Polícia Federal poder investigar. Taísa Galvão, aproveite o seu dia, coma aí da torta da TV Ponta Negra e de muitos outros. Receba todo o nosso carinho nesse dia do seu aniversário e a gente se vê amanhã. Micarla, só para terminar, voltando a essa questão da agressividade lá de... Do Leleu. De Leleu. Eu acho que não é só Leleu que está nessa questão de violência, de agressividade em rede social. A gente está vivendo um momento de domingo para cá que as pessoas estão muito intolerantes, muito agredindo uns às outras. É assim, faz 16 anos que só no blog eu escrevo política, eu nunca briguei sobre política com ninguém. Eu sento a mesa com o Lulista do lado, eu sento a mesa com o Bolsonarista do lado e eu nunca briguei com nenhum pelo simples fato de que eu tenho a minha opinião, mas eu respeito a sua. Tão bom se as pessoas fossem assim. Aniversário para a Taísa nesse dia, então, é esse respeito, não é, Taísa? Exatamente. Então, até amanhã, Taísa Galvão, aniversariante do dia e a seguir uma entrevista com o superintendente do Sebrae, Zé Camelo, hoje no dia da micro e pequena empresa. E você acompanha tudo também pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do dia volta já! Justo, precisamos mudar a estrutura de financiamento da tarifa. O transporte público é dever do Estado, portanto, a União, o Estado e o Município devem juntos financiar as gratuidades e não o cidadão. Essa é a melhor solução para a verdadeira justiça social. Seturne! A diversão é aqui, na Rio Center. Venha brincar na Mega Garra na Rio Center da Prudente. Faça suas compras em qualquer uma das lojas e ganhe um bilhete para se divertir. Junte a família e venha brincar com a gente. Rio Center, sempre presente! A prefeitura incentiva a todos a prática do esporte e para isso está reformando as quadras da Praia do Meio e Bairro Nordeste. Também está construindo a quadra de basquete no mesmo bairro e finalizando a quadra poliesportiva do Passo da Paca. Na Zona Norte, a prefeitura implanta mais 15 quilômetros de ciclovia e revitaliza o campo da área de lazer do Panatis. A Multifeira Brasil Mostra Brasil está de volta. Venha se surpreender e economizar. De 1º a 9 de outubro no Centro de Convenções. Multifeira Brasil Mostra Brasil. Apoio Prefeitura do Natal. O trabalho do Banco do Nordeste Quem empreende sabe que é essencial. Vai do campo A Cidade e a Região só crescem Seu sonho e seu negócio tem potencial O Crede Amigo está transformando a vida dos nordestinos com crédito de até 21 mil reais e parcelas que cabem no bolso. Fale com uma gente. A região que avança com você por um Nordeste melhor em todo lugar Crede Amigo é do Banco do Nordeste. Jornal do Dia 1ª edição Oferecimento Supermercado Nordestão 50 anos de amor e dedicação à terra da gente. De volta com o Jornal do Dia e o Sebrae inaugura hoje oito salas do empreendedor dentro da programação para marcar o dia da micro e pequena empresa. Eu converso agora sobre esse assunto com o superintendente Geraldo Sebrae no Rio Grande do Norte Zé Camelo. Boa tarde presidente uma alegria tê-lo aqui conosco e parabéns por esse dia que é o dia da micro e pequena empresa. Dia 5 de outro primeiro prazer grande estar aqui com você novamente sempre e para comemorar junto com vocês que são grandes empreendedoras o dia da pequena empresa o dia da micro e pequena empresa dia nacional da micro e pequena empresa. Temos todos os motivos para estar junto aí são no Rio Grande são cerca de 19 milhões de empresas optantes pelo simples no Brasil. Zé, que eu queria te perguntar o seguinte aqui no Rio Grande do Norte entre micro e pequenas empresas qual o percentual de, por exemplo de postos de trabalho que hoje existem nessas empresas? São 200 mil empresas optantes pelo simples. Só no Rio Grande do Norte? Só no Rio Grande do Norte cerca de 19 milhões no país. Você tem uma ideia? O Rio Grande do Norte gerou depois de muitos anos 32 mil postos de trabalho em 2021 entre pessoas dados do Cagede que é o Cadastro Geral do Ministério do Trabalho entre pessoas que tiveram admitidas com carteira assinada e pessoas que foram demitidas. Não é pesquisa com todo respeito às políticas do IBGE que são muito bem feitas e tal que medem aqueles 18,5% de desemprego que nós temos hoje. 8,5% que nós temos hoje. Mas são o nosso saldo aqui o ano passado foram de 32 mil pessoas. Saldo superável saldo positivo. dessas 32 mil pessoas 29 mil foram empregadas em empresas com menos de 10 empregados. Então são as pequenas empresas potiguares que mantêm o nível de emprego. São elas que trabalham que dão emprego que pagam imposto. E aí a gente tem para todos os gostos. tem desde a mulher que acordou bem cedinho hoje e ainda não foi dormir fazendo bolo alguns estão nos escutando aqui até dona de lanchonete barraqueira de ponta negra que acordou de madrugada para arrumar o... e as pessoas mais estruturadas médicas que tem clínica médica médico de veterinário pessoal da área de queijo boné oficina de costura é uma... tem para todos os gostos são 200 mil e que são responsáveis pelo nosso nível de emprego. É um número assim é um número impressionante você acha que hoje você enquanto a pessoa você pode dizer Zé Camelo que hoje quem quem é a locomotiva do Brasil são as micro e pequenas empresas? Do ponto de vista é interessante dizer o seguinte não você olha os grupos eu não sei se a gente pode citar os nomes empresariais do Rio Grande do Sul todos nasceram pequenos os supermercados são pequenos a grande empresa que nós temos a nossa referência que é a Guararapes nasceu como um ateliê de costura é você falou aí de um supermercado nordestão o nordestão as construtoras todas as grandes construtoras aquilo foi Fernando Bezerra sem formado com Flávio Adervedo do outro lado sem formado Arnaldo Gaspar que hoje estamos na segunda terceira geração todos eles que montaram uma construtorazinha todos eles criaram as grandes construtoras você vê Toninho de Sterbon por exemplo até 20 anos atrás era sorveteiro e ele tem muito orgulho de dizer isso por isso que eu estou citando então as empresas nascem pequenas eu acho que não só são responsáveis pelo crescimento como são responsáveis pela geração de novas ideias esse movimento de tecnologia de inovação com as startups abrigadas por exemplo aqui no Rio Grande do Norte no Instituto Metrópole Digital nas incubadoras das universidades no Instituto Senai de Inovação que tem lá toda uma estrutura e também um pouco nos espaços do Sebrae com os hubs de empresas de inovação que estimulam a criatividade que as pessoas estão trabalhando é isso que move a economia e hoje quando vocês já estão aí nos preparativos para os 50 anos do Sebrae qual é a sensação Zeca você que está no Sebrae já há tantos anos você é um jovem mas já está no Sebrae há tantos anos qual é a sensação de você à frente do Sebrae do Rio Grande do Norte de quando tudo começou lá atrás e hoje você vendo essa situação que você acabou de passar para a gente qual é a sensação é uma sensação eu tenho muito orgulho de ser do Sebrae eu trabalhei no velho CEAG que até cedeu o Sebrae recém formado quando eu cheguei aqui em Natal terminei a faculdade em 78 saí e voltei sou superintendente desde 2003 acompanhei bem a história eu acho que o que fica de mais bonito na história do Sebrae o sistema Sebrae está fazendo 50 anos o Rio Grande do Norte só foi criado em agosto do ano seguinte por isso que nós vamos fazer 50 anos em 2023 eu acho que a gente a gente levantou a bandeira do empreendedorismo quando se fala empreendedorismo se fala em em Sebrae essa essa vocação e essa importância da pequena empresa foi uma é uma coisa que se consolidou você veja que a gente não tem discussão é uma pauta facílima nós falamos fácil com Rogério Marinho e com Fátima Bezerra e com Carlos Eduardo e com todos eles porque todos tem uma uma admiração profunda e um respeito profundo pelo programa de empreendedorismo como de resto no Brasil todo o que nós precisamos criar é um ambiente mais mais receptivo não é para quem quer empreender no Rio Grande do Norte que eu acho que isso é possível fazer eu acho que o Sebrae vai fazer 50 anos como uma 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 instituição olhando para frente nós vamos nos 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 comemorar olhando para o futuro aí nesse olhar para o futuro hoje o Sebrae vai fazer a entrega né do prêmio Sebrae mulher de negócios nesse dia da micro e pequena empresa qual a importância dessas micro e pequenas empreendedoras empreendedoras em todo o processo da economia hoje do nosso Estado eu acho tão natural o empreendedorismo feminino porque eu não gosto muito de fazer essa distinção é um a gente premia na verdade quando a gente as vezes dependendo da pesquisa e do dia que você puxa né é entre 48% e 52% sempre a participação das mulheres e que é uma coisa que vem crescendo né a coisa só não é meio a meio porque você tem muita empresa com 30 anos e há 30 anos era mais difícil mulher de empresa hoje empreende naturalmente tem importância imensa né é eu como eu visito muita empresa Micarla eu as vezes me chego numa padaria no interior certo e a mulher está no balcão né como uma a parte comercial e o cara lá dentro ralando mas aí eu vejo isso numa cidade quando eu vou numa padaria na outra é o contrário é o cara na frente e a mulher lá atrás o cara no balcão e a mulher lá atrás pegando na produção então é o a importância é muito grande a gente hoje vai fazer um reconhecimento do empreendedorismo nós estamos comemorando o dia da Mica Empresa no Rio Grande do Norte em todas as agências de uma confederação das câmaras de dirigentes e lojistas e com os com o Conselho Regional de Contabilidade porque está está é foi aprovado no 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 na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que aumenta o limite do Super Simples do Simples então a gente vai querer que o MEI que hoje fatura 80 mil passe para 144 e valha mais um empregado em vez de um dois empregados para o microempreendedor individual que aumente também o limite de 360 para 840 mil reais o limite da ME e da EPP que passa para 8 milhões que é uma correção e que a partir daí esses valores sejam os valores equivalentes ao valor da inflação para a gente não ficar esse tempo todo encaixotado a empresa tem os 4 milhões e 800 que é o teto do Simples hoje equivalem a mais de 8 então nada mais justo que esses valores sejam corrigidos e a gente ampliar no Rio Grande do Norte criar um ambiente mais favorável a quem quer empreender isso é possível Zé Camelos perintendente do SEBREA aqui no Rio Grande do Norte muito obrigada pela sua participação mais uma vez parabenizar todos os empresários os micro e pequenos empresários do nosso estado e seja sempre muito bem vindo aqui a TV Ponta Negra empresários e empresárias e empresárias até porque essa empresa por exemplo é formada por 4 mulheres empresárias parabéns a todos e a todas obrigada obrigada Zé Camelos e a você que participou da nossa do nosso resultado da nossa enquete de hoje vamos lá a resposta a gente perguntou se os telespectadores achavam que o auxílio Brasil de 600 reais devia ser permanente e qual não foi a nossa surpresa que não foi surpresa 100% responderam que sim outras notícias no Jornal do Dia segunda edição às 7h20 da noite com o Jorge Anério a qualquer momento no pontanegranews.com.br você pode acompanhar ou rever toda a nossa programação inclusive essa entrevista com o superintendente do SEBRAE no Rio Grande do Norte Zé Camelo você pode conferir no Youtube da TV Ponta Negra você obrigada pela sua companhia uma ótima tarde fica com Deus e amanhã você já sabe né tem encontro marcado logo após Patrulha a gente espera você até lá tchau Obrigado.